Fala galera, beleza? Eu sou o Depoiz e se liga nessa notícia que saiu hoje no site oficial da CD Head Project. Pra quem não sabe que empresa que é essa, é a mesma que fez o Cyberbug, quer dizer, o Cyberpunk, e fez o jogo do bruxão. Calma, não tô falando do jogo do Harry Potter novo não, tô falando do bruxão, o Geralt de Rivia. O bruxão do The Witcher, que tá fazendo tanto sucesso aí, inclusive nas séries da Netflix. Então, vamos lá pra notícia que saiu hoje, dia 21 de março, aqui no site oficial da desenvolvedora do jogo. Então, uma nova saga começa, se liga pro título, uma nova saga. Então, The Witcher 4 tá a caminho? É isso mesmo que a gente tá entendendo? Ou será que vai ser um spin-off? Pelo título, uma nova saga começa, dá a entender que sim, é uma nova continuação do jogo e o The Witcher 4 está a caminho. Mas, vamos por partes aqui. Bom, aqui no site eles já estão falando o seguinte, estamos felizes em anunciar que a próxima parte da série de videogames The Witcher está atualmente em desenvolvimento, dando início a uma nova saga para a franquia. Bom, o que esperar dessa nova saga? Será que vai ser uma continuação direta do The Witcher 3? Ou será que eles vão pegar e tacar a Ciri ali, uma nova aventura, e deixar o Geralt de lado ali? Pra quem leu os livros vai saber do que se trata, até onde o jogo foi e o que vai vir depois. Mas, ainda fica aquele certo mistério ali, né? Porque The Witcher, como na série, é uma questão de mistura de elementos ali que vão atribuindo o desenrolar da história. Mas, continuando aqui, eles publicaram essa fotinha aqui no Twitter, chamou bastante atenção, e agora a gente vem aqui no site pra olhar. Que é essa imagem ali do lobo soterrado aqui com neve e falando The Witcher A New Sagas Begins. Ó, que inglês top, gostou, né? Achei bonito, viu? Então, continuando a nossa matéria, o que eles estão falando aqui? Este é um momento emocionante, pois estamos migrando da Red Engine para Unreal Engine 5. Então, Red Engine é a engine do Cyberbug. Aquele joguinho bonitinho lá, que tá dando bug pra caramba até hoje e ainda tá recebendo atualizações. E praticamente quase quebrou as pernas da CD Red Project, que é a desenvolvedora aqui do The Witcher e do Cyberbug. Então, migrando pra Unreal Engine 5, que é aquela engine que foi anunciado o último Matrix Demo ali, pro PS5 e Xbox Series, que tava sensacional por sinal, eles estão migrando e fazendo uma parceria com a Epic. Então, eles estão falando aqui ó, iniciando uma parceria estratégica de vários anos com a Epic Games. Abrange não apenas o licenciamento, mas o desenvolvimento técnico do Unreal Engine 5, bem como as possíveis versões estruturas do Unreal Engine, quando relevante. Então, significa que, além deles ajudarem ali a Unreal Engine e usarem a ferramenta, eles vão ajudar no desenvolvimento da ferramenta pra ela melhorar mais ainda. Já tá boa graficamente e eles vão trabalhar na questão. Lembrando que a CD Red Project, ela é muito boa pra questão de jogo de mundo aberto. Então, imagina juntando conhecimento dos caras pra mundo aberto com a ferramenta de tecnologia gráfica full de dona, que é a Unreal Engine da Epic, a Unreal Engine 5, né? Então, imagina o que dá pra vir aí. Então, vou continuar aqui. Bem como possíveis versões estruturas da Unreal Engine, quando relevante, colaboraremos de perto com os desenvolvedores da Epic Games, com o objetivo principal de ajudar a personalizar o mecanismo para experiências de mundo aberto. Foi o que eu acabei de falar. Eles vão ajudar a melhorar a experiência. Então, a Epic tem a ferramenta perfeita ali graficamente, e os caras têm o conhecimento de mundo aberto. Infelizmente, eles cagaram na questão do Cyberpunk, mas eles têm o conhecimento pra mundo aberto. Então, imagina juntando o melhor dos dois mundos ali, que coisa linda que vai ser o próximo jogo para as gerações atuais. Eu acredito até que pode ser que o próximo jogo só venha na geração atual. Nada de PS4 nem Xbox One, viu? Talvez só a geração atual. Bom, neste ponto, não há mais detalhes sobre o jogo, como prazo de desenvolvimento ou data de lançamento disponíveis. Edge Engine, a tecnologia que alimenta o Cyberpunk 2077, ainda está sendo usada para o desenvolvimento da próxima expansão Cyberpunk 2077. Então, com isso, você já ficou de quebra aí sabendo que o Cyberpunk ainda vai receber mais atualizações e mais expansões pra tentar melhorar mais ainda os bugs do jogo. Então, diz pra gente aqui nos comentários o que você achou dessa notícia. O bruxão tá voltando aí no The Witcher 4? Ou será que vai ser substituído pela Ciri? Hum, o que você acha? Diz pra gente aqui nos comentários, a gente vai adorar saber a sua opinião também. E se você já jogou The Witcher, também diz aí pra gente. Se você não jogou, tá perdendo a oportunidade. Direto do The Witcher 3, The Complete Edition, tá em promoção por aí. Então, vez ou outra, você pode aproveitar a oportunidade de ter esse jogão aí no seu videogame e jogar um belíssimo senhor jogo aí no seu console. Então, se você curtiu esse vídeo, já sabe, senta o dedo aí nesse botão de like pra ajudar a gente aqui no canal. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, o YouTube vai te notificar de tudo que a gente vai trazendo aqui no canal. E você não perde nenhuma novidade aqui do Eu Sou Depois, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais!